Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. É isso aí galera, vamos para mais um episódio aqui da nossa série de Forza Horizon 2. A gente está no segundo episódio e mano, eu estou na dúvida aqui. Será que se eu comprar outro carro, o evento começa de novo esse campeonato? Vamos testar agora? Cara, eu queria comprar um carro hatch, tá? Para a gente começar lá embaixo. Ei, não precisa ter vergonha. Chega mais e vamos dar um jeito nele. Cara, tem muito tempo que eu não ando com esse aqui, ó. O Punto. Vamos começar com ele hoje? Agora eu tenho que vir inscreva no campeonato, beleza. Aí eu vou procurar aqui Hot Hatch. Deve ser esse aqui, ó. Hot Hatch, né? É esse aqui mesmo. Esse é o campeonato Hot Hatch. Sempre amei correr em um Hot Hatch. Eles têm um equilíbrio lindo entre velocidade e resposta. Muito divertido. Escolha uma corrida para encarar primeiro. Beleza, eu vou escolher essa aqui. Antes eu vou fazer um aprimoramento. Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aqui no carro. Como eu acho que eu vou enfrentar uma Cross, deixa eu ver se dá para colocar uma AWD nesse carro e como é que ele fica. É, ele não perdeu tanta manobra, né? Aí eu estou vendo aqui que ele gosta de ser um carro AWD, né? Porque eu coloquei ele AWD e o nível classe C dele caiu. Beleza, eu vou colocar 5 mil. Aero eu não vou colocar porque aerofólio do Forza nesse carro aqui, eu acho. Olha, esse aqui é diferente, ó. Não é aquele aero esquisitão, não. Deixa aí nos comentários o que você acha desse aerofólio aqui. Eu acho que ele ficou um pouco grande demais, né? Se fosse menor um pouco. Mano, esse aerofólio aqui é totalmente diferente, cara. Nunca vi isso. Não ficou tão feio, mas por enquanto eu não vou colocar. Vou colocar aqui um pneu diferente, né? Para a gente ver se melhora a manobra dele. Eu vou aumentar a largura do pneu traseiro. Vou deixar essa roda original, que é bonita, né? É, por enquanto não dá para fazer muita coisa, né? Mas já melhorou muito o desempenho do carro. Beleza. Mano, que gráfico bonito, né, cara? Nossa, é muito bonito esse jogo. Muito. A tonalidade de cores dele é... Sempre que você encontrar um Drive-A-Tar pela estrada, pode desafiá-lo para um mano-a-mano. Cole na traseira dele para desafiá-lo para uma corrida. Quanto maior o desafio, melhor será o prêmio. Então vai atrás dos melhores carros. Já tá marcado no mapa o nosso primeiro evento. Vamos até lá. O nosso carro tá fraquinho ainda. Eu vi que muita gente quer que eu deixe... O pessoal quer que eu deixe pegar a estrada, né? Então eu vou deixar. Eu vou deixar eu pegar a estrada. Só... Eu acho que esse momento aqui onde eu estou indo para o evento, eu acho que a gente pode cortar, né? Só eu pegar a estrada que a gente deixa. Então você pode deixar nos comentários aí o seu feedback, tá? Acho que essa parte de Atreo e o evento a gente pode cortar, né? Porque isso aqui não tem muita a ver. Mas deixe aí nos comentários aí o que você acha. Olha só. A tunagem, eu só mexi na pressão de pneu mesmo. Aumentei um pouquinho aqui a aceleração, né? Não dá para a gente mexer nas escalas, mas ela tá certinha, né? Muito bom isso. Aqui a gente não pode mexer no alinhamento, nem em barra estabilizadora. Então ele vai ficar um pouquinho duro nas curvas. A gente não colocou nada, né? Diferencial aqui do para eu mexer nisso aqui. Vamos ver como é que ele vai andar aqui na pista. Ele é um classe baixa ainda, né? Dá para a gente segurar de boa. Mano, é muito massa, né? Quando você pega um jogo diferente, aí você tem um gráfico diferente para você ficar observando, né? E é muito bonito esse jogo. Muito bonito. Muito top. E deixa aí nos comentários o que você acha dessa ideia da gente começar com os carrinhos mais de boa e tal. Mesmo que eu ganhe algum carro, tá? A gente faz alguns episódios com os carros mais tranquilos. Depois a gente vai progredindo, né? Pegando carros mais esportivos e mais caros. Começando agora que eu estou fazendo aqui com o hatch. Depois a gente pega um sedãzinho e tal. E vai mudando para não ficar aquela coisa muito chata. Mano, é impressionante o tanto que esse carro está virando. Está muito bom. Eu acho que nem precisa colocar aquele aerofóide bufoso. Eu queria testar ele para ver como é que fica. Essa aqui é uma corrida sprint, né? Tem que ficar veaco. Eu vi que o pessoal quer que eu deixe aquela pegando a estrada, tá? Então, eu vou deixar aquele pegando a estrada. Só na hora que a gente, por exemplo, for ir atrás de algum evento, eu acho que não tem necessidade de mostrar ainda até o próximo evento. Só pegar a estrada, mesmo que eu acredito que faz parte do jogo. É muito da hora, né? Quando você bate nesses elementos aqui do jogo. O efeito que dá, né? Eu acho muito top. Eu acho que esse jogo aqui, velho, é uma evolução muito boa do Horizon 1 para o 2, né? Agora, eu não percebi uma evolução muito grande. Só em termos de gráfico do Fos... Olha essa parte aqui. Eu sou fã demais. Aí, 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 aí. Caraca, velho. Olha para frente. Mano, só uma coisa que eu não gostei foi da evolução do Horizon 4, do 5 para o 4, né? Eu não percebi muita evolução. Olha só, quando a gente bate nas coisas, eu acho o efeito muito massa. Eu não gostei da evolução do 4 para o 5. Deixe aí nos comentários qual foi a melhor evolução que você percebeu. Eu acho que a do 1 para o 2 foi muito grande, né? Se você for olhar o Horizon 1, gráfico, efeito, a jogabilidade, configurações de tunagem... Foi uma evolução muito grande, né? Deixe aí o que você acha, qual foi a melhor evolução. Estou pensando em colocar aquele aerofólio do Fos aqui para ver como é que fica, hein? Depois que eu conseguir uma grana e colocar esse carro na classe L. Está andando muito bem. Eu estou impressionado aqui que a jogabilidade está maravilhosa. Eu estou jogando sem frio ABS, dei uma travadinha ali, mas está de boa. Muito massa, né? Andar com o puto, cara. Esse carro aqui tem lá no... Eu não sei se você tem no 7, mas eu acho que tem no Forza 5 e 6. O 7 eu não tenho certeza, eu acho que não tem ele. Outra vitória. Já está ficando acostumado. É, a gente ganhou um dinheirinho ali, cara. E olha só, a gente tem... Isso aqui é corrida de rua, né? Eu acho que é rua aquilo ali, hein? A gente tem... Olha esse circuito aqui, parece demais com o Rô de Atlanta, cara. Vamos fazer ele? Eu vou passar aqui no festival para me colocar algumas peças, né? Que eu estou com 29 mil. Eu acho que já essa parte aqui de ir lá no festival para fazer o aprimoramento e ir até a corrida a gente pode cortar, né? Deixe aí nos comentários o que você acha, porque senão o nosso vídeo vai ficar enorme. Porque eu não vou gastar 10 mil para fazer viagem rápida, não. Cara, eu vou colocar a barra estabilizadora dianteira e traseira nele. Vou colocar um diferencial de corrida. Vou colocar esse escapamento. Vou colocar esse turbão aqui. Eu vou tirar 24 quilos dele. Vou colocar molas de corrida. Vou colocar freio. Vou colocar linha de transmissão. Embreagem. Eu vou colocar esse volante do motor. Nosso carro vai ficar na classe B com muita manobra. Beleza, vamos lá para o circuito. É por aqui? É por aqui. Cara, as cores aqui, a tonalidade é diferenciada, né? É diferenciada as cores aqui, mano. Muito top. Quase que eu bato na Ferrari. Eu gosto muito das cores desse jogo aqui. Elas são muito... Sei lá, tem uma tonalidade muito especial. É muito bonito. Estamos chegando ali. O evento é bem próximo, né? Então não tem necessidade de a gente cortar. É bem aqui perto mesmo. A corridinha de circuito. Eu estou achando que essa corrida aqui vai ser à noite, hein? Eu fiz algumas alterações aqui, né? Alinhamento. A barra estabilizadora. Eu vou testar a mesma que eu uso lá no Forza, né? Aqui o máximo é 40, né? Molas também está bem padrão. Forza Horizon 5, né? Horizon 4. O freio também eu deixei. O diferencial também bem padrão que a gente usa atualmente. A chuva aqui também é da hora, né? Tem uma iluminação bacana. O que eu gosto é dos cortes aqui. Olha, eu percebi uma diferença na barra, hein? Eu percebi na hora que eu virei o carro aqui. É engraçado. Quando você joga muito tempo Forza, eu estou sentindo que o carro está mais traseiro aqui. Eu acho que eu tenho que aumentar um pouco mais ela. Olha, está vendo que ele está saindo de traseira? Eu acho que é porque a barra estabilizadora traseira está um pouco rígida. Rígida no máximo, né? Um pouco não. Está no máximo. E a dianteira está mais flexível. Então eu tenho que achar um equilíbrio, tá? Então a barra estabilizadora... Olha, está vendo? Está saindo de traseira, olha. Isso aí é porque a barra estabilizadora está muito rígida na traseira. Está no máximo, né? E na frente ela está flexível. Ela está boa para entrar na curva, mas a traseira está segurando muito. Então eu tenho que deixar mais equilibrado. Ou seja, aqui não é igual, né? É porque é óbvio, né? Esse aqui é o... A base desse game aqui é o Forza Motorsport 5, né? Então o Forza sempre mexe nisso, né? Eles mudam isso. Vou botar na câmera interna aqui para você dar uma olhadinha no efeito de chuva, tá? Tanto que é interessante. O pessoal elogia muito, né? A chuva aqui no Forza Horizon. Primeira vez que foi introduzido foi aqui, né? Apertei o freio demais ali. Aí travou o pneu e o carro apagou. Muito top, né? O painelzinho do ponto. O painelzinho. Vamos lá abrir a última volta. Gostei desse circuito aqui. Me lembrou Road América, hein? Gostei. Olha aí. E ontem eu estava discutindo com a galera e o pessoal concordou. Se você... Ó, não é exagerando não. Quem está assistindo esse vídeo aqui sabe que eu não estou exagerando. Mas se você pegar o Need for Speed Hit em termos de gráfico, né? Porque em termos de física o Forza já é melhor. Não tem como. Em termos de gráfico, se você pegar o Need for Speed Hit e colocar do lado desse jogo aqui a versão do Xbox One. Porque esse jogo aqui não tem a versão de PC. Esse jogo aqui tem um gráfico mil vezes melhor. Mil vezes. O pessoal me chamou para jogar o Hit no Xbox. Não dá, velho. Boa direção, cara. Outros 20 pontos. E a velocidade aqui do Xbox Série S? Nossa, está top, viu? 15 mil. Vou deixar esse carro nosso na classe B mesmo. Vamos correr com ele na classe B. Terminar esse campeonato aqui. Nós vamos pegar uma estrada com esse carro aqui. Vai ser complicado, hein? Mas vamos ver, né? Vai demorar um pouco se a gente pegar a estrada com ele. Mas já que o pessoal quer assim, então vai ter que ser assim mesmo, beleza? Olha, tem outro ponto aqui. A gente pode chamar por racha, mas eu não vou chamar agora. Tomei logo uma bicuda aqui. Eu vou arrumar a barra estabilizadora desse carro nessa corrida aqui. Vou deixar mais equilibrado. Eu aumentei um pouquinho mais a aceleração da escala de marcha. E a barra estabilizadora eu reduzi, né? Porque eu deixei a traseira aqui muito alta. Eu reduzi e aumentei um pouquinho a dianteira para a gente ver se fica um pouco mais equilibrado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo perceber alguma diferença. Acho que dava para mim aumentar um pouco mais a aceleração, mas a primeira marcha até que não está tão ruim. Eu gosto do Horizon porque ele não é um jogo que, mesmo tendo essa quantidade de cores, a gente tem um contraste entre o ambiente, todos os materiais que aparecem no jogo e tal. Os elementos, né? No caso, ó, tá vendo que não tá saindo mais de traseira? Vou entrar aqui, ó. Entrei forte na curva e ele não sai de traseira. É assim que a gente vai descobrindo, tá? Algumas alterações que a gente faz. Você pode até mexer só na pressão dos pneus e ir andando com o carro para ver se tem alguma diferença. Isso aqui já nos dá um padrão, né? De barra estabilizadora que a gente deve utilizar. Aqui a teoria do Forza Horizon atual não funciona. Talvez o Horizon 3, né? Nós vamos para o 3 depois. Aí a gente vê como é que é. Mas, olha, se você comparar as cores que tem aqui, os elementos, outro jogo aí que a gente pode comparar, o Dusty Rally, acho que é o 4, né? Que lançou agora. Ou é o 5, é o 5, né? Aquele Dusty Rally tem tanta... A paleta de cores dele é tão, assim, ruim. Eu não gosto. Que você até confunde, né? Muita informação, muitas cores. Eu estou com medo do novo Need for Speed ter muito disso. E acabar atrapalhando a gameplay. Mas, pelo menos, o novo Need for Speed, o Unbound, dá para você remover, né? Essas coisas. Eu vou mexer na... Acho que eu vou diminuir a pressão de freio desse carro. Estou encostando o dedo aqui. Já está travando o pneu. Nossa, bonitinho esse carro, né, velho? Agora, eu não sei se o próximo pegar a estrada, se eu pego um carro sedã. Se eu tiver dinheiro, né? Acho que eu nem dinheiro tenho. Acho que a gente vai ter que fazer um campeonato com a Ferrari, né? Porque a grana está curta. Por enquanto, está aparecendo três corridas de... São 14 campeonatos, né? Até a gente zerar. Por enquanto, está aparecendo poucas corridas, né? Uma sequência. Eu acho que é porque está começando agora, né? Então, a gente fez seis corridas desde o primeiro episódio. Lembrando, não esquece de deixar o like aí. Manda um salve nos comentários para gerar aquele engajamento. Para recomendar para outras pessoas. E assim, eu poder trazer o mais rápido possível mais episódios para a gente ir lá para o Forza Horizon 3. Eu vou ficar com saudade do Horizon 2, hein? Boa pilotagem, cara. Seu nome está ficando mesmo famoso. Eu sinto falta desses diálogos no final da corrida, mano. Vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Tomara que seja um carrinho. Mano, 75 mil. A gente tem mais uma corrida aqui. Vamos lá. Essa aqui está um pouquinho longe, né? Essa aí eu vou ter que cortar, senão a gente vai ficar só roletando aqui no mapa. Apesar que esse mapa aqui é bonito demais. Vou bater. Ok, essa é uma corrida de rua. Você estará na estrada aberta e com tráfego também. Então preste atenção no que aparecer na sua frente. Beleza, vamos lá. Eu, assim, joguei o Forza Horizon 2 só com aquele receio, sabe? Porque tinha umas corridinhas abertas. Eu joguei no 360, não era a mesma coisa do Xbox One. E quando eu fui pro Xbox One, já estava no lançamento do Forza Motorsport 4, né? Eu acho que foi até o 5, próximo do lançamento do 5. Aí eu meio que deixei o Horizon 2 de lado. Então tem muitos detalhes aqui que eu estou presenciando agora. Tipo esse da gente, por exemplo, eu pego a estrada, vou até o próximo festival. Aí lá eu posso escolher qual que vai ser o próximo campeonato. Então a gente pode escolher uma temática de campeonato pra gente participar. E até o pessoal pode até, sei lá, fazer uma enquete no chat. Eu vou ver se eu faço uma enquete dos campeonatos, os próximos, né? Aí eu deixo aí pra vocês escolherem qual é a próxima categoria que eu devo entrar, beleza? Eu acho que vai ser interessante fazer isso. Acho que eu vou deixar lá, eu vou ver se tem como deixar no Instagram também. Vou deixar lá no Instagram, na parte de Stories. E vou ver se eu deixo fixado nos comentários também. Uma forma da gente fazer uma votação desse tipo, vai ser legal. Se você não me segue lá no Instagram, o Discord também, tá tudo na descrição aí, beleza? Lá a gente pode trocar uma ideia, tem a live da Twitch também. Nossa, essa aqui é uma corrida sprint, velho. A noite desse jogo aqui também é muito top, né? Porque não é aquela escuridão. Eu percebo que quem tá me assistindo na Twitch, quando cai aquelas corridas de rua do Fuso Horizon 4 e do 5, eu percebo que o pessoal não gosta. Eu não sei muito bem por quê. Eu não gosto porque lá tá bugado, né? Às vezes um carro que aparece pra você, não aparece pra outra pessoa. Então o carro te atrapalha no tráfego, né? E não atrapalha a outra pessoa. Eu não gosto por causa disso. Mas em questão de luminosidade também, eu acho que deveria ser um pouco mais claro que nem aqui, né? Apesar que aqui a gente tá dentro da cidade, né? Uma cidade moderna, né? Que o pessoal pediu tanto no Fuso Horizon 5. E infelizmente não teve. Boa, cara! Você tava no controle na corrida inteira. Dobradinha de vitórias nos dois primeiros campeonatos. Isso é tudo que a gente podia querer. Parabéns, cara. Você é o campeão de início. Beleza, agora tem 13 campeonatos pra gente fazer, né? Eu não sabia disso, cara. Ei, cara. Esqueci de dizer. A Ashley me pediu pra passar um recado. Se você pode encontrar com ela aqui quando tiver um tempo. Ah, vamos lá. O que é isso aqui, cara? Aquela... Aquele ícone ali, eu não tô lembrado o que é. Vamos lá ver o que significa aquele ícone ali. Eu diria pra seguir reto por aqui. Você vai encontrar um ótimo trecho pra uma grande corrida. Certo? Divirta-se. Não quebre nada. Ei, você é amigo do Ben? Legal. Já esteve num encontro de carros antes? Esse é o tipo de lugar em que você sempre pode encontrar uma corrida. Se é isso que você quer. Eu gosto de vir, conhecer novas pessoas e falar de carros. Trocar dicas de tunagem, conferir pinturas, essas coisas. Ah, espera aí. Desculpa, eu tenho que ir. O dever me chama. Mas fica à vontade pra circular. Nunca se sabe quem pode encontrar. Até mais tarde. Ah, entendi, cara. Aqui é tipo modo online. A gente pode ver a pintura da galera. Chamar pra corrida. Interessante. Será que eu já tô num online aqui? Será? Eu acho que o Horizon 3 tem isso, né? O Horizon 3 eu lembro que tinha algo parecido. A gente entrava aqui num evento tipo esse. Tinha algumas corridas que começavam. E a gente voltava pra cá depois. Gostei disso aqui. Beleza. Preciso que você se envolva com uma coisa aqui. Corra até o porto de Nice e pode trazer um saco de dormir. Te vejo lá. Ok, vamos pra cá. Acho que é o pegando a estrada agora, né? Vamos lá. Ei, estamos quase saindo pra próxima etapa de pegar a estrada. Mas primeiro você precisa escolher um campeonato para nos inscrevermos ao chegar lá. Aqui estão minhas recomendações pessoais. Mas pode conferir todos. Cara, eu tô vendo aqui que o jogo tá fazendo a recomendação. Então provavelmente pra onde a gente vai vai ser um evento fora de estrada, né? Então vamos aqui pela recomendação. Vou voar essa recomendação aqui que são carros modernos. Ótima escolha. Todos esses carros são elegíveis para esse campeonato. Se você comprar um novo carro agora, poderá se acostumar a dirigí-lo no caminho para Cisteron. Cara, eu vou com esse Subaru aqui, mano. Quanto é que ele tá? 35, beleza. Maravilha. Você se inscreveu neste campeonato em Cisteron. Experimente o carro no caminho até lá. Ah, e aí? Tá afim de algo diferente? Um pouco de aventura? Tem uma rota com belas paisagens lá em cima. Vê se consegue me acompanhar. Pode chacoalhar um pouco. Caras, acabamos de adicionar uma nova estação às nossas pré-definições de rádio. Todos vocês devem ter a Ninja Tune Radio disponível agora. Vou deixar um pouquinho na bezarena. A última vez não deu problema de direitos autorais, né? Então, por enquanto eu vou deixar. Tomara que não dê, né? Senão eu tô ferrado. Mas eu acho que o som tá num volume aceitável. Acho que não vai perturbar o motorzinho do YouTube, não. O problema é que esse carro aqui é um carro AWD, né? A gente sabe que é muito importante. Tinha alguns lá, atração dianteira. Então ia ter dificuldade. Então é melhor a gente pegar um modelinho AWD que vai ser mais seguro. Demora cerca de 7 minutos pra gente chegar lá no evento. No próximo evento. E eu ganho 7 mil se eu chegar lá a tempo, né? Se o pessoal aqui não me atrapalhar. Vamos tentar chegar lá nesse tempo pra gente faturar essa grana. Agora que eu entendi isso aqui. E agora tem as recomendações, né? Então, pelo menos recomendou pra gente uma classe baixa, né? Não recomendou pra gente participar do evento numa classe muito alta. E eu escolhi os modernos porque eu prefiro os carros de rally modernos. Deixa aí nos comentários qual categoria de rally que você gosta. Mas eu acho que você, com certeza, iria querer essa categoria que eu tô aqui. E como a gente tá fazendo a série, né? A gente pode deixar o carro com visual bacana. E não dar muita atenção para a questão de... Meu Deus. Para a questão de performance e tal. Ih, velho. Eu vou por onde aqui, cara? Eu tô mais perdido que tudo. É pra cá, ó. Meu Deus. Meu Deus. Parecendo que eu tô fazendo o eliminador. Ah, mano. Tô ferrado. Eu tô perdido. Vou ter que virar aqui, ó. Ai, maravilha. É pra cá, ó. Será que eu vou perder o dinheiro? Pra cá, velho, ó. Meu Deus do céu. Eu não gosto de jeito nenhum disso aqui, velho. De ficar andando no meio do mato, do nada. Entendeu? É novidade no Horizon 2, né? É interessante. Melhor ficar atrás aqui, seguindo a galera, né? Vontade de cortar um cano, cara. Não dá pra cortar cano aqui, pô. Por que o pessoal tá passando por ali? Lá vai eu me ferrar de novo. Quer ver? Mas se eu passar por aqui, é de boa. Acho que dá sim. Dá. Beleza. Bora. E agora? Aparentemente, eu tô no caminho certo ainda. No caminho certo. Beleza. Vamos lá. Estamos chegando. Ixi. Tô no caminho certo. Subir aqui. Aqui. Ainda bem que tem o pessoal aqui pra me guiar também, né? Não. Olha essa Ferrari aí, andando nesse meio de mato aqui. Que loucura, cara. Aqui era meio sem lei, né? Não tinha essa, não. É por isso que é bom pegar o carro certo. Eu fui logo na recomendação. Pra mim, não sofrer, né? Porque se a gente começar aqui a fazer esse evento com um carro muito brabo, né? Um super esportivo, pode ser que a gente se dê mal. Chegamos. Esse é o campeonato Modern Rally. Temos algumas rotas off-road planejadas pra você poder colocar mesmo o motor à prova. Ok, cara? Escolha a corrida pra iniciar o campeonato. Beleza. Vamos iniciar por essa aqui que já tá bem próxima, né? Ei, cara. Alguns caras acabaram de sair daqui. Eles ouviram boatos sobre um carro clássico abandonado a leste de Cisteron. Pode ser algo que te interessa. Olha, já tem um carro abandonado aí. Depois vamos ver de qual que é. Beleza. Eu vou fazer um aprimoramento nesse carro aqui, né? Pelo menos colocar ele na classe A. Certo, cara. Me diz o que você precisa. Olha, a gente já tem um V8 pra ele aqui, só que, mano, R$32.000. Acabou meu dinheiro. Eu vou colocar esse turbão. Deixa eu colocar aqui esse largura de pneu traseiro. Vou deixar o ar original. Colocar redução de peso. Barra estabilizadora eu coloquei diante dele e traseira. Suspensão de corrida. Vou colocar essa peça aqui pra ele ficar completo classe A. Deu até pra colocar uma linha de transmissão. Nossa, R$1.400 e eu tenho R$1.491. Mano, sobrou só R$91.000 pra gente. Olha só, a gente tem um boato de carro abandonado aqui, né? Ah, será que a gente vai lá? Vamos lá. Vamos ver de qual que é disso aí. Vamos ver se nós achamos esse carro. E aí? Espero que tenha curtido o encontro de carros. Então, achou alguma coisa? Vamos ver se os boatos são verdadeiros. Legal. Esse é um Renault Alpine A110. E considerando esses adesivos, era usado pra corridas. Talvez a gente veja ele correr de novo assim que der um trato nele, certo? Com certeza eu dou um jeito. Vou levá-lo até a garagem e te mantenho informado. Esse modelo de corrida aí, eu acho que a gente não tem não, hein? No Force atual, esse é de corrida. Vamos lá, vamos pra aquele evento ali. O som do V8 aqui é diferenciado, hein? Mano, eu fiz aquele padrão, né? Pressão de pneu baixa. Esqueci de colocar a transmissão. Tomara que não esteja tão ruim pra gente acelerar ele. Depois eu vou mexer. Barra estabilizadora, bem padrão, molas também. Freio não dá pra mexer. Diferencial eu deixei nessa configuração. Vamos ver como é que o carro anda. É, pelo menos a arrancada tá boa. Eu vi que a aceleração GS lateral aqui é totalmente diferente também. Então, eu vou testar o carro aqui nas corridas pra gente ver como é que é o comportamento dele nas curvas e dá pra mim ver que o carro é bem de boa. Eu tô sentindo um pouquinho dele querendo sair de traseira. Se eu perceber mais isso, eu vou dar uma mexidinha na barra estabilizadora. Ou talvez a gente vai ter que melhorar a questão da aderência do carro. Mas isso é só colocando um aerofólio do Forza, né? Tá vendo que ele tá saindo um pouco pra fora quando eu acelero. Eu sou obrigado a tirar o pé, entre aspas, do acelerador. Vamos lá. Achei que ia chover, mas não vai chover não. Pelo menos a velocidade ele tem, né? A aceleração. Vou ter que colocar uma transmissão nele. De... Uma transmissão... Pelo menos é uma transmissão esportiva, né? Depois que eu ganhar uma grana aqui. Pra gente melhorar a velocidade máxima dele. Eu tinha esquecido que as árvores aqui são de titânio. Eu bati em algumas. Mas... Pelo menos o mato... O mato ele... Dá pra gente bater nele de boa, né? E essa tonalidade de couro aqui, hein? Diferente. O carro tá apelão, né? Eu vou aumentar a dificuldade. Eu nem vi que dificuldade que tá. Eu vou aumentar mais a dificuldade pra ficar mais interessante. Porque ou é o carro que tá apelão ou a dificuldade tá baixa, né? Eu vou olhar esse aí depois. Mas eu acho que eu coloquei. Eu coloquei numa dificuldade bem difícil. Vou aumentar mais um pouco. Como é drive avatar, né? Se eu não me engano, ele analisa o desempenho da gente. E vai atualizando os rivais. Vamos lá. Tá saindo de traseira, mas é controlável, né? Mas eu vou dar uma olhadinha nisso aqui pra ver se tem como a gente melhorar esse nível de aderência desse carro. Não sei se eu pintei de branco, mas eu gosto muito dessa cor. Boa direção, cara. Mas não se acomode. Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon. Ah, beleza. A gente tem uma corrida aqui, que é meio que de cross. Só que eu vou colocar uma transmissão no nosso carro. Cara, resumindo. Pra mim colocar a transmissão de corrida nele, eu tive que colocar aerofólio do Forza. Deu pra colocar o para-choque, pelo menos melhorou a manobra. E deu pra colocar um freio de corrida. Então ficou bacana, eu gostei dessa troca. Eu vou pegar logo essa corrida de cross aqui, hein? Como é uma corrida de cross, a barra estabilizadora tá bem baixa, né? Bem flexível. Molas também tá bem flexível. O carro tá bem alto, né? Corrida de cross. Aerodinâmica eu deixei full aero. Freio eu deixei nessa configuração. Diferencial também nessa config. Beleza, vamos lá. Vamos ver o comportamento do nosso carro aqui. Nessas condições de corrida de cross. Configuração do carro bem flexível, né? Vamos ver se ele... Se ele vai capotar muito aqui ou se vai andar de boa. Por enquanto tá tranquilo, né? Eu deixei as molas bem flexíveis pra quando ele dá esses saltos aqui, ele não correr o risco de capotar, né? Por causa da rigidez da suspensão. Essa parte... Olha, eu ganhei um ponto de habilidade. Essa parte técnica aqui eu não sabia, né? Quando eu jogava Forza Horizon 2. É a mesma sensação de quem... Opa, peraí que tem uma ponte aqui, né? É a mesma sensação que eu tinha, né? De quem começou a jogar o Forza Horizon 5 agora, né? A gente não sabe de muita coisa. O Forza, dá pra gente ver que no Forza Horizon 2 ele já começa a ser bastante técnico, né? Ele recomenda certo tipo de carro. Tem que configurar. Às vezes tem que colocar um aero. Bom que esse aero aqui não ficou exagerado, né? Tem uns aero aí do Forza que fica muito grande, né? E aqui a gente dá pra gente perceber que o Forza Horizon 5 ele já utiliza esse mesmo design de aero, né? E o próximo Forza Motorsport vai ser um aero diferente. Porque ele vai vir todo 100% novo, né? Aí o próximo Forza Horizon 6, aí sim que vai ser um jogo 100% novo, né? Que a gente vai poder aproveitar aí 100% da novidade. O Forza Horizon 5 ele é meio que Gran Turismo, né? O Gran Turismo ele tá reciclando muita coisa. O novo Gran Turismo aí. Tá reciclando muita coisa do Gran Turismo Sport. Principalmente a física, né? Dá aquele ajuste, aquela mexidinha que é normal e tal. Só que não é 100% novo. Então, vai ser inaceitável uma crítica de algum fã de Gran Turismo em relação ao novo Forza Motorsport. Que vai ser 100% novo. Principalmente a questão de física, né? Que é muito importante pra gente ver como é que tá a novidade. Caraca, velho. Por onde eu vou aqui? Pelo amor de Deus. Muito bem. Outra vitória. Beleza, depois a gente vai lá pegar ele. Vamos ver aqui, tem mais uma corridinha, né? Temos duas corridas aqui antes da gente finalizar. Eu vou deixar essa aqui pra depois, velho. Porque eu acho que eu vou fazer essa de cross aqui, né? Vamos terminar essa de cross. Aí depois a gente pegar aquela outra. Cara, gostei muito do som do V8. Que parece aqueles V8 de carro de corrida, né? Ok, vamos lá. Não vou mexer na configuração de tonagem. Vou deixar como está. Aqui é uma corrida de cross, né? Começa de boa assim. A gente fica feliz. Depois entra no meio do mato. Olha que um cara ali que tá na pista. Fica na pista. Olha que rali, hein? Olha o atalho que o cara pegou, maluco. Caraca. Drive V8, né, velho? Drive V8, ele faz o que a... É, meio que copia, né? A jogabilidade de jogadores reais. Por isso que ele meteu o louco ali. Porque se fosse um Forza normal mesmo, não pegaria esse atalho, não. Vamos lá, vamos lá. Até que aqui tá de boa, né? Meu Deus, o carro tá escorregando agora. Engraçado, né? A diferença de terreno. Agora que o... Na entrevista lá do desenvolvedor lá do Novo Meet for Speed. Agora que eles prometeram que você vai ter uma real diferença de carro, né? A característica do carro, quando ele é musk ou terreno e tal. Que é uma coisa que não tinha no... Que não... Pelo que eu entendi, não tinha no Need atual, né? Porque o Need for Speed, se você parar pra pensar, a diferença dos carros mesmo, é a questão do som. O som, né? Que dá pra mexer. Aprimoramento lá, que dá pra você customizar muita coisa. Agora, a característica dos carros lá não tinha, não. Pelo menos foi o que o desenvolvedor falou, né? Que agora o pessoal vai poder diferenciar o que é um musk ou americano e um esportivo. Ele deu a entrevista lá no site da IGN. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E o Forza já tinha essa característica. Ah, mas o Forza também, a gente tem que levar em consideração que ele usa a base de um simcade, né? Que é um simulador. Então, é... Dá pra aproveitar. O TDU, né? O test drive novo, ele vai utilizar também. A plataforma de simulador de corrida. Eu preciso de dinheiro, pra quando a gente ir pra outro evento, a gente tem que comprar um carro, né? 15 mil, beleza. Tem mais? Eu acho que tem mais um. Tem não. Ai, meu Deus. Beleza, vamos fazer esse evento de rali aqui, pra gente viajar novamente, pegar a estrada. Ó, tem um cara passando aqui com um ícone de dinheiro. Vai pagar quanto? Vai pagar quanto? Certo, esse próximo evento é uma corrida de trilha. São rotas ponto a ponto com superfícies mistas. A chave pra vencer é manter a velocidade quando o terreno mudar. Ah, aqui é as corridas mistas, né? Que é uma mistura de rali com... Com corrida no asfalto. Que é uma coisa que tem lá no Dirt Rally 3, né? Eu quero trazer ainda, tá? Dirt Rally 3, que... Eu quero jogar o 2 também, que o pessoal elogia muito o Dirt Rally e o 2. Mas o 3, pra mim, nossa, cara, eu curti muito. Eu não cheguei a jogar muito o 2, a gente pode jogar. Tem o Grid Out Sport, né? Quando a Codimácia sabia fazer jogo de corrida. Grid Out Sport, também o Dirt 3, o 2 aí que a galera elogia tanto. A gente pode dar uma olhada depois também. Beleza, vamos lá. Tomara que eu tenha dinheiro pra comprar um carro legal pro próximo evento, né? A gente vai pra lá. Não, ou então eu vou com esse carro pra lá. Aí, chegando lá, a gente bota aí pra votar a categoria. É, eu vou deixar... Vou ver se eu consigo colocar uma enquete lá no Instagram. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, o carro tá escorregando muito aqui. Eu acho que é a configuração que eu fiz pra ele. Ou então o nível de aderência dele ainda não é esse nível que eu coloquei aqui. Se eu não me engano, ele tá com 1,0 e 1,0 também de aderência. Talvez deve ser 1,5, né? Ou 1,20, 1,30, sei lá. A gente vai aumentando. Eu tô percebendo que ele não tá com o nível de aderência que eu gostaria e tal. Ele tá um pouquinho arisco. Então a gente vai andando e analisando esses parâmetros aí e tentando melhorar. Mas é que ele tá com um pneu bom, né, cara? Ó, se eu acelerar demais aqui... Pelo menos ele tá aceitável ainda. Ele tá com um aerofólio para a chocofosa, né? Eu não sei que pneu eu coloquei nele. Depois eu vou dar uma olhadinha certinho. A gente vai correndo e aprendendo. Eu sei que o Mitsubishi Lancer aqui anda demais, o 99, né? Ele anda em todas, né? E tem aquele Mitsubishi lá, pelo amor de Deus. Primeiro a cruzar a linha. Já tá ficando acostumado. Ah, ele não se acha nem um pouco, né? Beleza, falta 12 campeonatos. Estamos com 66 mil? E assim encerramos o nosso primeiro pegar a estrada do verão. Tenho mais uma coisa pra fazer antes de voltarmos até o festival pra festa de premiação de hoje à noite. Me encontre aqui. Beleza, vamos fazer esse evento aqui? Bora lá ver de qual que é? Eu tô curioso. Uma corrida contra um trem? Meu Deus do céu, velho. Quando eu começo a jogar esse jogo aqui, eu não paro. Ah, é a série. Nossa, vai demorar até 40 minutos. Aham. Mas também o pessoal quer que eu coloque tudo. Até a corrida que vai ser o livre, né? Ok, você tem que percorrer mais terreno do que o trem. Mas não tem carro melhor pra esse trajeto do que o Fulvia. Cara, viaja nessa tonalidade. Esse vermelho. Viaja nesse vermelho, cara. É muito vivo, né? É um vermelhão assim. Não tem, cara. Eu sinto saudade desse vermelho. O cromado aqui é coisa linda. Parece aquele inox polido, sabe? Olha os detalhes cromados atrás do carro. Por onde que eu vou aqui, velho? Eu fico olhando pro carro e não presto atenção na corrida, né? Vamos lá. Eu vi que no Xbox 360 o mundo não é totalmente aberto, não, né? Acho que é por causa do... Da questão... Olha, eu vou entrar aqui logo. Não tem... Posso cortar caminho, né? Acho que é a questão do hardware, né? O hardware. Que é antigo. Vamos lá, vamos lá. Achei que eu ia pegar um carrinho, né? O carrinho melhor. Ó, ponto de habilidade recebido, beleza. A gente tem que juntar um dinheiro. Acho que eu vou fazer um evento de carro sedã, hein? Não sei. A gente vai... Eu vou deixar uma enquete. Deixa eu botar um jeito, né? Vou ver. Vou colocar lá no Instagram, pode ser? Acho que lá fica melhor. Lá tem como ter aquelas opções de voltar, né? Eu vou deixar o link, né? Eu vou deixar o link na descrição do que a... Das categorias que a gente vai fazer. Vamos lá. Acho que eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. Não tem como pular aquilo ali, né? Certeza que não dá. Jogo lindo demais. Tá doido, né? Cara, tô com medo de perder pra esse bagulho. Esse trem tá muito rápido. Olha ele e a velocidade. Vai, vai, vai. Bonitão, bicho. Bonitão. Eu não me lembro desse... Desse evento aqui, cara. Muito top. Mano, e pra quem... Eu vejo o pessoal sem perguntar. Acho que a galera não dá muita atenção a esses detalhes, mas... Esse game aqui eu comprei no lançamento, cara. Mídia digital. Sem contar que ele foi dado também pra quem é da... Live Gold, né? Quem tinha assinatura Live Gold também ganhou esse aqui. Ganhou o Fuso Horizon 1. Infelizmente, saiu da loja, né? Isso foi fenomenal! A melhor corrida que eu já vi até agora neste verão. Pessoal, a Inovative Leisure acaba de ser adicionada à lista de estações de rádio. Já deve estar disponível. Que maravilha! Ele já jogou a gente aqui num pegar estrada. Só 12 minutos até lá. 9 quilômetros, né? Ainda bem que meu carro é rápido. Então vamos lá logo. Nossa, então ele vai mandar eu entrar no mato, né? Vai. Ah, não. Ainda bem. Olha, eu acho que tem como cortar caminho aqui, não tem não? Tô achando que esse cara tá me enganando, hein? Então vamos por aqui. Vamos pelo traçado que ele tá mandando porque eu sou novo na cidade. Eu sou novidade aqui, então eu não vou inventar moda, não. Bora. Opa. Vamos lá. O pessoal falou pra deixar eu pegar estrada, né? Então vamos deixar. Ah, muco, eu quero ver a paisagem. Aí depois não reclama, não. Ah, meu, que esse vídeo tá muito grande. Esse vídeo aí tá muito grande. Olha o Renozinho. Renozinho, Clio. Eita, segura. E não, viu? Acho que eu tenho que mexer nessa aderência desse carro aqui. Essa parte aqui eu me lembro um pouco. Eu já fiz umas corridas online com a galera aqui no... nesse Horácio aqui. Vamos cortar aqui, beleza. Há tempo? 10, 11 minutos, né? Pra eu chegar lá. É tipo uma corrida, né? Pelo menos eu vou ganhar 14 mil quando eu chegar lá. Aí a gente escolhe uma... nós vamos escolher uma categoria já para o próximo episódio. Vamos, vamos... Eu tenho que bolar uma ideia, né? Como que eu vou fazer isso aí? Tem os modernos Muscle que tem esse Viper aí, ó. Dodge Viper 2013. O Apelão. Tem os Salum. Modernos Salum. Que são os sedãs, né? Tem Hot Hat. Já a gente foi. Tem JDM Icones. Da JDM. Tô com medo de bater nesse Porsche e segurar o carro. Tem esse Porschezinho aqui que são os esportes, né? Os esportivos. Tem umas categorias até da hora. não pode ser a categoria cara, né? E assim, vamos... é... começar a dar aquela... aquela progressão, aquela jornada do herói para a gente não começar numa categoria... Mano, por onde eu vou aqui? Ah, é aqui. Começar... Vamos começar na categoria baixa e subindo aos poucos, né? Para ficar bem bacana. Tipo uma jornada do herói mesmo. Em busca da vitória. Ok, você chegou. É hora de festejar antes de partirmos para pegar a estrada de amanhã. Certo, certo. A gente tem que entrar aqui e depois pegar uma estrada, né? Eu vou deixar na descrição a votação, né? Para a gente escolher a próxima categoria ou o próximo carro, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo da nossa série de Forza Horizon 2. Concluímos aqui o segundo episódio. E até o próximo vídeo.